Fala aí pessoal, estou aqui no meio da última especial do Rally dos Sertões 25 anos E vou mostrar um pouquinho para vocês aí o que é o Rally dos Sertões Esse esporte maravilhoso, essa prova que não existe igual no planeta Terra Olha o pessoal ali, está vindo alguém, vamos lá Rally dos Sertões, fantástico Esse foi desafiador, foi marcante, foi um Rally espetacular Uma alegria enorme, uma satisfação, a gente se dedicou a entrar nesse bicampeonato Para a gente é um sonho, era um sonho que venceu ano passado, imagina subir campeão Uma felicidade muito grande, vamos aproveitar e se dedicou muito para esse momento Isso é uma prova perfeita, sem erros, a equipe inteira está de parabéns É uma felicidade enorme, agora vamos curtir e comemorar muito O sorriso é no Vasco, e os aplausos É isso aí moçada, Marcelo Zebra, especial para você Que é apaixonado por automobilismo, apaixonado por Rally, apaixonado por acelerar Uhul, em breve diversas imagens que eu captei durante o Rally dos Sertões A maior prova off-road do mundo, disputada em um mesmo país A maior prova off-road do mundo, disputada em um mesmo país A maior prova off-road do mundo, disputada em um mesmo país Obrigado.